Está começando mais um canal Malini, primeiramente, fala o primeiro... Primeiramente, tirem todas as crianças da sala... Tirem todas as crianças da sala, porque está começando um quadro inédito, jamais visto. Yes! Ah, lá meu povo bonito, está começando mais um vídeo do canal Malini. Como que é o nome desse quadro? Eu nem sei. É o Troca de Papéis. Mas o Troca de Papéis hoje está diferente. É, porque vocês pediram muito, né? Milhares e milhares de pedidos de uma pessoa só. Abrimos uma caixinha lá no meu Instagram e vocês mandaram algumas, muitas mensagens. Bem picadas. É, e eu recebi aqui que o problema é muito grave. Mas antes... Olha a vinheta, meu vinheta! É o seguinte... Vamos lá. Você vai expor quem está fazendo a pergunta ou a pergunta? Eu acho melhor não, porque vai que o namorado assiste. Não tem pena, quem tem pena é a galinha. Essa pessoa mandou a grande questão. Já estou até preparando isso. Guru, estou esses... Vamos pegar uma toalha e você coloca na sua cabeça? Aqui. Eu sou. Eu sou a... Eu sou... A pessoa mandou a seguinte questão. O namorado dela tem um bigulim pequeno. Quem dá é Deus. Ela deve processá-lo por pequenas causas? Você não me cresceu. Olha, depende. Eu vou lá responder. Depende. Se ele falou que tinha, né... Ah, sou o senhor badalo, cara. Se ele fez propaganda enganosa, né? Exatamente. Foi honesto com você? É. Eu não suporto mais o meu ficante. Paga lanche. E não quero perder isso. O que eu faço? Mas, gente, aí, pô, esse cara tem que ser... Tem que valorizar mesmo, pô. Hoje em dia, né, pagar o sandubão, né? Ele paga a tubaína também? O guaranazinho é só um... O meu namorado me traiu com a minha própria mãe. Peguei eles juntos na minha cama. O que eu faço? Gente, pelo amor de Deus. Meu, eu não consigo nem imaginar uma situação dessa. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E vaza de casa, né? O negócio tá complicado pra você mesmo, filho. Terapia. Terapia. Eu só posso te dar um conselho. Vai correr atrás do teu objetivo visual. Tive uma decepção e estou sem ninguém desde 2014. Ainda devo crer na humanidade? Não, é normal. Desde 2014, sem ninguém, né? Se for por escolha própria... Porque ele se decepcionou, né? Então ele não tá mais acreditando. Mentira que ele fez isso comigo. A grande questão é você parar de procurar. Quando você parar de procurar, as coisas vão acontecer pra você. Experiências próprias. Fazer sexo ou fazer amor? Tem diferença? Com certeza tem diferença. Concordo. O sexo é aquela coisa mais sem compromisso, sem muito sentimento. Que delícia. E o amor é quando tem aquele carinho, aquela coisa. O must do negócio é quando se faz sexo com o amor. Porque o amor tem essa coisa que é mais carinhosa, delicada. Sim, sim, mas tem que ter a pitadinha de... Do sexo e tal. Próxima pergunta. Conselho para aqueles que adoram opinar na relação dos outros. Uma hora. A conta chega. Vai cuidar da sua vida. Próxima pergunta. Vá atrás de um relacionamento pra você. Que aí você vai opinar no quê? No seu relacionamento. Eu tô revoltada. Como avisar que sua namorada tem bafo sem magoar? Eu tenho bafo, mãe. Você chega pra pessoa e pergunta assim... Ô moça, você tem ponte no dente? Ela vai falar... Ah, não tem. Por quê? Você fala... Cagaram embaixo. O melhor é que daqui tem um espelho que eu consigo ver as reações da mãe. A bichinha já tá vermelha segurando a risada. O que fazer quando você tá afim de um alongamento, mas o parceiro não? Tem duas alternativas. Ou você dá um jeito de tentar, né? Cavar a situação ali. Ou você contenta e espera o outro dia, né? Eu geralmente vou dando umas catucadinhas assim, sabe? Não. Ou... Opa, 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 cutucadinha. Ó lá, fubeu, ó lá. Ó, gente, mas se o cara quer e você não tá afim, tá com a sua dor de cabeça... Amor, tu tem duas mãos. Se naquele momento eu não quero, você pode... Se autossatisfazer. A gente faz tempo que você não recorre as mãos, né? Olha aí. Faz uma hora, né? Uma hora? Não, faz umas horas. A não ser quando você não tá aqui, né? Quando a gente toca uns compromissos durante a semana, não tem jeito. Aqui, ó. O que fazer quando o meu marido só fica pedindo o meu curióco? E eu não tô afim! Pra responder essa coisa, eu vou contar uma piada. A piada do Zé. A mulher chegou pra mãe dela e falou assim... Ai, mãe, eu não aguento mais o Zé, mãe. Ela falou, vai, minha filha, mãe, por quê? Ah, mãe, o Zé só quer saber de comer o meu... Não aguento mais, mãe. Todo dia, toda hora ele quer. Minha filha, o Zé é um homem tão bom. Como é que você vai largar do Zé? Quando eu casei com o Zé, o meu fubão parecia uma moedinha de 10 centavos. Agora tá parecendo a de um real, mãe. Não aguento mais. Aí a mãe dela pensou assim e falou, Ah, filho, o Zé é um homem tão bom. Vai largar do Zé por causa de 90 centavos? Se você ama o seu marido, se já tá há bastante tempo na relação, se ele já conquistou, porque o mundo não se impede, o mundo não se conquista. É cedo pro rapaz. Ele ainda não conquistou o meu, tá? Só pra deixar claro aqui. Ainda não, tá difícil. Peguei minha mulher com outro. Brigo e termino. Ou me junto e fazemos homenagem? Cara, depende do que você... Depende de você, né? Depende da sua opção, né? Se você for um cara moderno e tem essa curiosidade de ver outro caboclo com a sua mulher, aí você junta. Tem vários relatos aqui sobre isso, que o marido não tá dando no couro. Um vinhozinho já... Se bem que o cara não é vinho, né? Porque o vinho, geralmente, o vinho dá sono. Ah, o vinho me dá fogo. Mete uma catuaba. Vinho dá o quê? Não sei. Fogo. Eu fico fogo. Eita! Fico no amor. Qual vinho que é esse aí? Que você dorme. Agora eu durmo? Quando você toma vinho, você dorme. Eu sempre achei que eu ia falar foguete. Vou agora responder a sua pergunta. Mete uma catuaba, uma porçãozinha de amendoim. Tô ficando com o boy, que tem o John Krebis torto e fino. E é meio ruim de usar. O que eu faço? Porque eu gosto dele. Mas você gosta do cara? É o que eu falei, né? Tem que ter outro. O cara não pode ser só a ferramenta. Finalizando. Finalizando com a última pergunta. O meu marido já chega querendo alongar. Me dá umas dicas de o que fazer antes do alongamento. Tem uns marido aí que são meio brutos, sabe? Que é, quero lhe usar, abre a perna, catatá e acabou. Porque vamos ser sinceros. Tem que... Pegue a cabeça dele e direcione para o órgão no meio das suas pernas. E faça o seu trabalho, querida. Porque nem só de medir vive o ser humano. O que que tá acontecendo com a Jaqueline? Meu Deus! Sabe o que que dá pra fazer também? Faz o tal do 69. Não sei se ele for nariguo, nem que ele não movimente a boca, né? Se ele dá uma mexida na cabeça, o nariz vai fazer alguma coisa também, né? Não vai na perna. Meu Deus, é que lindo. Vamos encerrar esse quadro, pelo amor de Deus. A grande questão é que de nada vai adiantar. Se não tiver um diálogo, se vocês não conversarem. Expor realmente... Você tem que expor, né? Acho que você não tá satisfeita. Que tá precisando de alguma coisa. Acho que tem que abrir mesmo. Porque entre quatro paredes é uma coisa muito íntima. E você tem que confiar muito no seu parceiro. E confiar ao ponto de falar o que você gosta. Como que você gosta. O que você não gosta. O que você tá se sentindo falta. A pessoa até desceu. Às vezes também, às vezes o parceiro nem sabe, entendeu? Então pra ele tá tudo ok. E como a Jaqueline disse, tem que ter essa sintonia. Pra um, né? Sempre procurar satisfazer mais o outro, né? E vamos encerrar aqui então o nosso... Conselhos amorosos com Jaqueline. Mariano. Isso é muito terrível. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem diferente do que a gente costuma fazer. É, eu não sei nem se... Eu acho que o pessoal aqui não acredita muito que a gente fez isso, não. Nem deram o vinho pra gente. Vamos finalizar, ué? Vamos finalizar. Meus amores, se inscrevam no canal. Mande para os amigos. Ativem o sininho. Comentem bastante. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. Deus quiser, não é não? Um beijo e tchau. Ambrega. Ambrega.